Aplausos 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 E vou cantar lá, que tu vai ter conhecido de novo. O que é que sou a loucura, sou a loucura, o seu terror. Cade, tomando chufra negro, sou a loucura, o seu terror. Cade, tomando chufra negro, sou a loucura, 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 a loucura. Eu rito de guerra só, vamos galô, vamos galô, ser campeão, a loucura é a loucura. Galô é o campeão dos campeões galô. Galô é o campeão dos campeões galô. Galô é o campeão dos campeões galô. Galô é o campeão dos campeões. É o campeão dos campeões galô. Obrigado.